Imagina um mundo onde todos os produtos da DC, na verdade, são da Marvel e todos os produtos da Marvel são da DC. O Batman do Tim Burton, na verdade, foi um filme do Homem-Aranha. A animação do Homem-Aranha no Aranhaverso, na verdade, era Flash na Speed Force. Com ele conhecendo diversos Flashes de outra realidade. Pois é, esse é um novo meme que o pessoal tá reproduzindo nas redes sociais e ele tá completamente fora de controle. Porque ele começou com uma brincadeira relativamente simples. De fazer edições dos trajes do Flash, lá da série da CW, imaginando como se fosse uma série do Homem-Aranha da CW. E desde então, o pessoal tá levando esse meme um pouquinho longe demais porque agora tem mod do Batman Arcanite substituindo os trajes do Batman pra trajes do Homem de Ferro. E não pensa que é mal feito, não. Na verdade, olha só isso aqui. É perfeito? Até o rosto do Tony Stark eles colocaram. Eles colocaram até um mod pra você voar como o Homem de Ferro. Rapaz, esse é o melhor meme de todos os tempos. Porque além de você brincar com o universo e se imaginando o que poderia ter acontecido, você também aprende um pouco da história da DC e da Marvel. E nesse vídeo a gente vai reagir aos melhores cenários e se desse meme. Ah, quando os fãs criam cenários e se melhores do que o próprio desenho e se, hein? Ah, isso é bom demais. Mas, muito bem, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá. E pessoal, vocês sabem, né? Aquele papinho antes de começar o vídeo. Já vai deixando aquele aranha like, aranha comentário. Já que é o universo e se, né? É o aranha comentário e o aranha like. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. E também considere de apoiar o canal lá no Padrim ou aqui na aba de membros do YouTube. Valeu, valeu mesmo. E eu também queria anunciar aqui no início desse vídeo que a gente vai fazer o vídeo ranqueando os trajes da CW. E aí, claro, o CW real, né? Flash, Arrow, Smallville. E em breve esse vídeo vai sair. Como tem muito traje, dá muito trabalho, até mesmo pra preparar o tireless é difícil. Imagina depois pra editar. Mas, enfim, esse vídeo vai acontecer. Fiquem ligados. E bem, vamos começar falando da origem desse meme que começou com essa conta aqui no Twitter e que fez essa edição do traje do Flash da primeira temporada lá da série da CW. E como vocês podem ver, é um edite até que bem feito. Mas o que eu acho que fez esse meme acabar explodindo é que ele fez o traje realmente parecendo como se fosse um traje da CW. Porque não é, de fato, um traje maravilhoso do Homem-Aranha. Mas eu consigo ver totalmente o primeiro traje do Homem-Aranha da CW ser desse jeito. E o melhor de tudo foi o comentário dessa pessoa que fez a foto dizendo que esse traje não era tão bom e que estava devendo em comparado com as outras temporadas. Meio que acabou sendo um comentário meta em cima do que as pessoas falam dos trajes do Flash da CW. Especialmente na primeira temporada, que o pessoal realmente fala isso. E bem, essa brincadeira acabou viralizando e outras pessoas começaram a fazer outras montagens em cima do Flash da CW. E eu até agradeço essa conta aqui, Romeu do Multiverso que separou algumas imagens do traje do Homem-Aranha da CW ao longo das temporadas. Esse aqui é o primeiro da primeira temporada. Vocês veem que é o Grand Gunsten. É uma edição relativamente simples. E eu consigo totalmente ver esse o traje da primeira temporada do Flash da CW. Vamos para o segundo... O traje da segunda temporada realmente parece o traje da segunda temporada. Porque, se eu não me engano, o traje da segunda temporada do Flash era bem parecido com o primeiro, mas mudava o símbolo para ficar mais próximo das HQs. E tinha um outro detalhe ali no traje que era um pouquinho diferente. Mas nada muito revolucionário. E aqui está seguindo esse padrão. Mas, assim, ó... Claro que tem a jaquetinha da CW, né? Que você vê aquela junção da CW que é típica da CW. Vamos para a terceira temporada? Aqui, ó... O traje da terceira temporada é muito CW. Você vê a parte de couro, você vê aquele zíper que tinha no meio, realmente tinha isso. Só que aqui eles estão melhorando a máscara, a lente já está mais parecida. As cores já estão bem mais azul e vermelho, imitando mais próximo das HQs. Porque começa com aquele vermelho meio bordô, né? E pouco a pouco vai virando aquele vermelho escarlate. Vamos ver o da quarta temporada aqui, ó. Aqui aparece o traje do Miguel Arara. Aqui essa montagem é para ser o primeiro aranha-verso que teve no Flash na CW. Abaixo se o tio Ben tivesse sido picado pelo aranha-verso. Eu já consigo imaginar que esse tio Ben foi lá na Oscar procurar o Peter Parker que estava desaparecido, e ele se infiltrou nos laboratórios e acabou sendo picado por uma aranha radioativa. Essa é a origem do tio Ben desse universo alternativo. Na minha cabeça é isso aí e ninguém muda. Agora, depois disso, começa aquela expansão lá da CW e outros heróis da Marvel começam a aparecer. E um desses grupos é o Quarteto Fantástico. Aqui, ó, a Melissa Benoit está fazendo o Johnny. E, rapaz, essa montagem ficou muito triste. E o uniforme do verão é também com aranha gigante ali. Também não... Mas o outro... Ah, o outro ficou legal aqui, ó. Aquele uniforme do Homem-Aranha que ele usou quando entregou o simbionte lá para o Reed Richards e ele saiu com esse uniforme aí com a sacola na cabeça. E olha, até que ficou legalzinho, até que ficou legalzinho essa montagem. Isso é algo que totalmente a CW faria. Se eles tivessem os direitos do Homem-Aranha, eles teriam feito esse uniforme com toda a certeza do planeta Terra. Com toda a certeza. O próximo... Olha esse uniforme, já ficou bem legal. Acho que essa é uma montagem em cima do trailer da primeira temporada, mas, pô, ficou bonitaço. Vermelhão ali, grand casting. Pô, ficou de respeito, isso ali fora. O próximo, olha aqui, ó. É o Miles Morales. E olha, até que essa montagem ficou boa aqui do Miles Morales, que no original era o Kid Flash. Essa aqui até que ficou bacana aqui, ó. É o Flash da Liga da Justiça do filme, só que com o Homem-Aranha. E olha, até que ficou legal. Mas eu consigo ver que na internet dessa realidade alternativa, o pessoal tá louco, né? Dizendo que o Homem-Aranha jamais ia ter uma armadura como essa, e que o traje do Homem-Aranha é tecido. E que hoje é civil, o Homem-Aranha tem um traje meio Power Rangers, assim, de armadura. Ah, isso é um absurdo. Com certeza estão reclamando da Terra Alternativa. Um dos meus arcos favoritos foi quando adaptaram o Dr. Octopus e o arco do Homem-Aranha Superior. Um dos melhores arcos da série de super-herói. Olha, em que temporada será que eles iriam ter adaptado o Homem-Aranha Superior na CW? Sexta, sétima temporada? Eu acho que iria entrar na sexta temporada, que é aquela temporada que tem o Godspeed, que é quando na série do Flash aparece o Godspeed e tem vários outros Godspeed, né? Tem aquela guerra de Godspeed. Ah, meu Deus, CW. Peraí, mas a montagem do Dr. Octopus ficou maneiraça. Ficou maneira essa montagem. Olha, eu gostei, hein? Gostei. E o traje do Homem-Aranha Superior? É, ok. Ficou CW. Consigo ver a CW fazendo isso. E uma outra coisa que aconteceu nessa Terra Alternativa, onde as coisas da DC são da Marvel e vice-versa, é que essa série do Homem-Aranha fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que, claro, virou uma skin do Fortnite. E como vocês podem ver aqui, essa é a skin que apareceu no Fortnite deles. Mas eu confesso que a nossa skin do Flash Grand Guns ficou melhor do que a deles. Mayday com poderes do Homem-Aranha. Já que a Marvel nunca faz uma história feliz do Homem-Aranha, né? Vamos ver agora o Ultimate Homem-Aranha, mas ela nunca faz, né? A CW talvez fosse fazer. Nem que seja uma filha do futuro, que viaja pro passado pra conhecer o Peter Parker, o pai dela. Mas pelo menos é alguma coisa, né? Pô, aqui, ó. Nossa, esse uniforme ficou legal, hein? Talvez um dos melhores uniformes da CW. Lá no YouTube deles, lá, com certeza estão fazendo um tire list, colocando esse uniforme lá no rank S. Com certeza. E claro que não poderia estar faltando vilões do Homem-Aranha. Aqui, ó. Esses são os dois Duendes Verdes que apareceram na série da CW. Agora, eu fico na dúvida se os dois iam ser Duende Verde. Se, na verdade, um não ia ser o Duende Macabro. Se passando por Duende Verde, com crise de personalidade. Esse edist do Venom ficou... Ah, esse edist ficou muito bom. Esse é o Venom ou é pra ser o traje do Homem-Aranha? É o Venom. É o Venom. Venom Savitar! Muito bom, muito bom. Venom Savitar é bom demais. E, por fim, esse é o traje final do Homem-Aranha, Grand Gustin. E, cara, é uma evolução, né? Nove anos desse primeiro traje até esse. Uma grande história. Finalmente, o traje definitivo do Homem-Aranha da CW. É, encerrou bem. Encerrou bem. Mas, bem, até aqui vocês viram só memes em cima do Homem-Aranha da CW. O ponto todo é que esse meme acabou extrapolando a brincadeira só de uma série. E logo, logo as pessoas começaram a ver todas as séries da CW como séries da CW da Marvel. Como, por exemplo, aqui, ó, a série Westchester. Que, pra quem não sabe, é onde teve a gloriosa série da origem do Ciclope. Com ele nos primeiros anos lá na Mansão Xavier. E, lentamente, a equipe dos X-Men sendo formada. Muitos fãs dizem que essa é a melhor versão de todos os tempos do Ciclope. E o pessoal também elogia bastante o triângulo amoroso que tem nessa série. Que é o Scott, a Jean Grey e o Wolverine. A história começa relativamente simples, né? Com o Scott indo na Mansão Xavier, lentamente ganhando novos amigos. E, no final, né, já tem toda uma equipe. E é no último episódio que ele finalmente coloca o traje clássico do Ciclope. Aquele azul com cinto amarelo que é o que todo mundo gosta do Jean Lee dos anos 90. É uma pena que foi só no último frame e o pessoal acabou não valorizando tanto. Mas, recentemente, o pessoal tá redescobrindo a série graças aos streamings. E vendo que o Westchester é, na verdade, uma ótima série não só do Ciclope, mas também dos X-Men. Agora, sendo um pouco das séries e entrando no campo das animações, é impossível a gente esquecer da melhor animação do Flash, o Espetacular Velocista. Criada pelo Greg Weissman lá em 2008. E que, infelizmente, foi cancelada depois de duas temporadas, quando a Disney adquiriu a DC. E decidiu fazer o seu próprio desenho do Flash, o Ultimate Flash. Os fãs estão até hoje esperando uma terceira temporada desse Flash, que é dito por muitos como a melhor interpretação do Flash de todos os tempos fora dos quadrinhos. Pô, esse traça é demais. Recentemente, o pessoal também redescobriu uma grande animação do início dos anos 2000, que é Homem-Aranha 2099, O Retorno do Duende Verde. Essa animação passava de vez em quando na Fox Hits, naquele bloco chamado Cinefox. E o pessoal gostava bastante naquela época, mas teve todo o aspecto da censura, que acabou prejudicando um pouco a popularidade ao longo dos anos. Mas ali, pelos anos 2010, o pessoal descobriu a versão sem censura, e que melhora drasticamente o final da animação, que mostra o Duende Verde morrendo, e de uma forma extremamente assustadora. E também é por causa dessa animação que todo mundo ama o Miguel O'Hara como Homem-Aranha. Uma outra coisa que fez muito sucesso nos anos 2001, 2002, foi o desenho dos Novos Vingadores, feito aqui com a arte do Homem-Aranha ADV, e que é considerado até hoje o melhor desenho da Marvel de todos os tempos. Algumas pessoas ficam dizendo que eles focavam muito no Homem-Aranha, mas a verdade é que quando eles não focavam no Homem-Aranha e colocavam a dinâmica da equipe, ali do Wolverine, interagindo com o Homem de Ferro, era puro ouro, e os episódios eram demais. Eles conseguiam driblar a censura e fazer histórias realmente maduras com esses heróis, algo que nunca se conseguiu reproduzir em live action no universo compartilhado da Marvel, que só flopou desde aquele encontro lá do Capitão América versus Homem de Ferro. O Nascimento dos Vingadores. Ah, que filme ruim. E claro, não vamos esquecer da maior série animada de todos os tempos, a do Demolidor, ali, feita pelo Bruce Timm, em 1992. Agora, em termos de universo DC, como a Disney não tinha os direitos do Batman, quem acabou fazendo uma série live action mesmo foi a Netflix, lá em 2014. E eles chamaram esse ator, que na época era bem desconhecido, o Charlie Cox, e ele foi um excelente Batman. O Batman da Netflix é considerado, até hoje, a melhor série de super-heróis de todos os tempos. E os fãs do Batman agora estão muito empolgados, porque ele vai ser finalmente introduzido no DCU, que é o que o pessoal está querendo depois de 20 anos sem ter um filme do Batman. O pessoal está sedento por um filme live action do Batman, faz tempo que não tem. Inclusive, esses fãs do Batman estão querendo muito que o clima dessa série, e também, posteriormente, do filme do Batman, seja bem parecido com o filme The Daredevil, que é o filme do Demolidor, que fez muito sucesso, dirigido pelo Matt Reeves. E que teve ali o Rei do Crime, o Bullseye e a Electra. Grande filme que foi injustiçado pelo Oscar, e que deveria ter ganho o Oscar de melhor fotografia. E o pessoal esnobou, mas tudo bem, né? E por fim, claro que não posso esquecer de um dos principais jogos de todos os tempos para franquias de super-heróis, que é a trilogia do Demônio da Garrafa do Homem de Ferro, na qual o último jogo, Homem de Ferro Cavaleiro Demônio, fez muito sucesso e até hoje o pessoal está jogando. Olha só esse gameplay, que coisa maravilhosa do Homem de Ferro voando ali na cidade de Nova York. E tem muitas pessoas até hoje procurando easter eggs nesse jogo aí, para ver onde que possivelmente estavam o Capitão América, ou até mesmo o Homem-Aranha. Existiu uma expectativa da Rocksteady ter feito um jogo dos Vingadores, mas eles acabaram fazendo o jogo do Thunderbolts, que está para sair esse ano, mas o hype está um pouco baixo, porque ninguém quer realmente o jogo dos Thunderbolts, e sim dos Vingadores. Enfim, gente, aqui termina as grandes montagens envolvendo esses memes aí, DC é Marvel e Marvel é EDC. Eu confesso que eu adorei esse meme, esse meme é bom demais, porque é uma forma bem legal de você revisitar a história das duas editorias, trocando as coisas de lugar. Até valoriza um pouco mais a história que a gente tem nos dias de hoje, porque é muito divertido pensar nesses cenários. Por favor, galera, comentem aqui qual que é o seu projeto favorito, ou inventem aí um projeto da DC que na verdade é da Marvel e vice-versa. Enfim, eu fico por aqui, muito obrigado, e dale Marvel, quer dizer, DC. E esse foi o vídeo reagindo ao meme DC é Marvel e vice-versa. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha, e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.